Towelê bêo, vê Paszôr, tôm em medo, tôm em medo, viva sói, viva sói, sol, 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 fabreiro, sol, 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 fabreiro, viva sói, mi festa sói, e minha corrigia, minha façã, minha façã, sou a senção familiar, sou a senção familiar, minha façã, minha façã. A senção familiar, minha façã. A senção familiar, minha façã, minha façã, minha façã. A senção familiar, minha façã, minha façã, minha façã, minha façã. Metsu anterior. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí